Vamos entrar no quadro branco, aonde a gente vai encontrar as nossas atividades. Eu vou tirar aqui a minha carinha da frente. Visualizem só essa tela que tem o quadro branco, tá pessoal? Aqui no exercício 26, está dizendo assim, complete os espaços com algarismos, de modo que os cálculos fiquem corretos. Então, vocês estão acostumados a fazer a conta. Aqui a gente vai tentar descobrir o que está faltando em uma conta que já foi feita, tá bem? Olha só, 7 menos alguma coisa que dá 4. O que pode estar aqui nesse lugar? O que vocês sabem? 3. Muito bom, deixa eu pegar um lápis aqui. Fácil, né? Até aqui foi fácil. 3. Agora, 3. Ixi, gente, peraí. Ó, não deixe o microfone aberto. Tinha 5 microfones abertos. A prof fechou, abriram de volta. A prof vai fechar, não precisa você fechar. A prof fechou. Sabe por quê? Porque quando tem microfone aberto, você não escuta o barulho. Mas os coleguinhas não conseguem ouvir a prof, porque faz interferência, tá bom? Então, vamos deixar os microfones fechados. Todo mundo está ouvindo direitinho a prof? O som está bom? O som está bom? Está bom? Está bom. Beleza. Agora é o seguinte. 7 menos 3 era 4. 4 menos 5 é 9? Dá certo isso? 4 menos 5 é 9. Não. Por quê? O que será que aconteceu aqui? Porque eu disse que tinha que emprestar. Ah, tinha que emprestar do 3. Então, olha só. Alguém deixou aqui só duas centenas e emprestou uma centena para a dezena para ficar 14 dezenas. Aí, 14 menos 5 deu 9. E agora? 2 menos alguma coisa que dá 8. O que menos 2? O que que pode fazer? 2 menos o que que pode dar 8? Tem como? 2 menos alguma coisa dá 8? Não. Então, o que que teve que fazer? Teve que emprestar, né? Então, ó. Essa unidade de milhar aqui ficou sendo só 1. Emprestou uma unidade de milhar para centena e agora temos 12 centenas. Agora ficou fácil. 12 menos o que que dá 8? É só contar depois do 8 até o 12, ó. 9, 10, 11, 12. 4, muito bem. Pronto. Já entendemos a primeira operação. Não era tão simples assim como a gente imaginava, né? Tinha vários empréstimos. Na verdade, a gente fala empréstimo, mas é uma troca, né? Não é um empréstimo. Porque se você empresta uma coisa, você tem que devolver. E aqui não precisa devolver. A gente só troca e fica tranquilo. Então, agora a gente vai fazer a B. 3 mais alguma coisa que dá 7. O que é? 3 mais alguma coisa que dá 7. Sim, mas o que que eu tenho que pôr aqui para fazer mais 3 da 7? Mais 3 mais 7 não é 7. Eu tenho que prestar 1 do 6. 4. 4, porque é uma conta demais agora, pessoal, ó. Ah, não tinha percebido. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Vocês erram isso até nas provas. Faz de mais quando é de menos. Faz de menos quando é de mais. Tem que observar. É uma adição. Tá. 3 mais 4 é 7. Agora, 5 mais alguma coisa que dá 3. Dá certo isso? Tem como 5 mais alguma coisa que dá só 3? Não. Não. Então, a gente já sabe que esse 3 aqui não é um 3. Era um 13. E a dezena a gente vai pôr aqui. Agora ficou fácil. 5 mais o que que dá 13? 8. 8. Muito bem. 5 mais 8 dá 13. Agora, eu sei que eu tenho aqui, ó. 1 mais 6, que é 7. E 7 mais 4, que é? 1? 11. 11. Então, aqui teria que ter ido mais uma dezena. Porque, ó. 11 centenas, 10 centenas nós colocamos aqui, ó. E formou uma unidade de milhar a mais. Agora, sim. 1 mais 1 é 2. E 2 mais 2 é 4. Essa conta está correta. Vamos fazer a letra C? 3 mais alguma coisa que dá 0. É possível isso? Não. Não. Isso não é... Então, 7. Exatamente. Não, não é 30. É 10, ó. 10 mais 7 é 10. E o que acontece com esse 10? Ele é transformado em uma dezena. Por isso que aqui fica só 0. 0 unidades e a dezena toda vai para a casa da dezena. Agora, 1 mais 6 dá 7. E 7 mais alguma coisa dá 3. Não tem como. Então, a gente sabe que esse 3... Mais 3. A gente sabe que esse 3 aqui é um 13. Né? Porque 7 mais alguma coisa não vai conseguir dar 3. 3 é muito pouco. Então, olha só. Eu sei que é um 13. 7 mais o que que dá 13? 6. 7 mais 6. Por quê? Se fosse 7 mais 7, ia ser 14. Então, vamos pôr o 6 aqui. Agora, 1 mais 0 é 1. Mas o que que vai fazer ficar 2? 1 mais quanto vai ficar 2? 1. 1. E agora, 2 mais 2 é 4. E terminamos mais uma operação. Pessoal, a prof vai fechar todos os microfones. Porque se tiver um microfone aberto, a gente não consegue entender. Quando você quiser falar, você abre o microfone. Fala e fecha o microfone quando acabar de falar. Beleza? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a letra D. Pessoal, é uma subtração. 0 menos alguma coisa que deu 9. Eu não penso mais. Pessoal. Tem que fazer troca. Mas a gente já sabe que vai diminuir 1. Isso. Então, tem que fazer troca. Né? Porque não dá pra 0 tirar alguma coisa e sobrar 9. Quem que a gente vai trocar? A gente vai trocar a dezena? Eu sei. Trocar centenas. Centenas. A gente dá 1. Centenas. Trocar centenas. Exatamente. Exatamente. Pessoal, eu vou abaixar o volume aqui do computador. Peraí, só um pouquinho. Tá. É que tá muito alto aqui pra prof. Vamos voltar lá pro nosso quadro. Ó. Já falaram que vai ter que trocar e que vai ter que ser a centena. Por quê? Porque a dezena não tem nada pra trocar e nem a unidade. Então, a gente vai cortar aqui essa centena, que são 5. Vamos deixar só 4, tá bom? 1 centena a gente vai dar pra dezena e agora a gente tem 10 dezenas. Aí a gente vai fazer outra troca, porque primeiro a gente tem que resolver o problema da unidade. Nós vamos tirar essas 10 centenas aqui. Vamos transformar elas em 9 dezenas. E vamos dar 1 dezena pra unidade. Então, a gente tinha 5 centenas. Demos 1 centena pra dezena e ficamos com 10 dezenas. Demos 1 dezena pra unidade e ficamos com 10 unidades. Tá bom? Agora, 10 menos o quê que dá 9? 1 menos 1. Muito bem, Andrei. Menos 1. 10 menos 1 é 9. 9 menos 2 é 7. 4 menos o quê que dá 1? 3. 3. E agora a gente conseguiu. Terminar nossa continha. Estão vendo? Porque 1 menos 1 é 0 mesmo. Tá certo? Pessoal, só um pouquinho. Agora a prof não consegue responder o WhatsApp, porque a prof está dando aula. Agora, olha só, pessoal. É que a prof queria ver se é algum aluno que está com dificuldade. Tá? Mas está tudo tranquilo. Olha só. Na letra E nós temos outra subtração. 800 e alguma coisa menos 377. O que que tinha que ser aqui em cima pra gente tirar 7 e ficar 4? 1. Por que tinha que ser 1? 1 menos 7 é 4? Para fazer a troca e dar certo. Ah, então tinha que ser 11, né? Então tinha que ter uma unidade. A gente não pode emprestar nenhuma dezena porque não tem. Então a gente ia trocar aqui 8 centenas. A gente ia deixar só 7. Ia dar uma centena pra dezena e ia ficar 10 dezenas. Aí a gente ia trocar. Ia tirar essas 10 dezenas aqui. E ia... Deixa eu pegar o vermelho de volta. Deixar só 9 dezenas. E ia dar uma dezena aqui. Pra unidade ia ficar 11. E dava certo, ó. 11 menos 7 é 4. Pessoal, barulho. Fecha o microfone. Ó, 11 menos 7 é 4. 9 menos 7 é 2. E 7 menos 3 é 4. E essa conta acabou. Tá bem, pessoal? Agora a gente vai continuar fazendo a letra F. Tá bem? Na letra F é assim, ó. 7 menos alguma coisa aqui dá 5. É mais, prof. É mais. Boa! Muito bem. Muito bem observada. A prof ia fazer a conta errada. Porque a prof fica aqui tentando cuidar do ar. É mais 8. Muito bem. Mais 8. 7 mais alguma coisa que dá 5. Olha, tem que ser 8 porque vai dar 15. Não tem como dar 5, né? Só pode dar 15. Então, é 7 mais 8 que dá 15. E aí a gente vai pôr a dezena do 15 aqui, né? Agora sim. 1 mais 1 deu 2, mais 3 deu 5. 5 mais alguma coisa que dá 8, o que é? O que mais 5 que dá 8? 3. 3. 3. Muito bem. E 2 mais 1 deu 3. Pessoal, todo mundo entendeu o que a gente fez nessa operação? Sim. Sim. Todo mundo conseguiu completar a apostila? Sim. 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 Ninguém está copiando ainda? Ninguém. Pronto, eu cheguei atrasada, daí eu estou copiando. Tá bom, então eu não vou sair dessa tela por enquanto. Pessoal, o que a gente está fazendo é estudar as trocas das operações, tá bem? Vamos dar um minutinho para a coleguinha. Enquanto isso, vocês podem ir lendo na apostila de vocês o enunciado do exercício 27 e analisando aquela tabelinha, combinado? Enquanto a coleguinha termina de copiar. Tá bom. Pronto, Isa. Conseguiu? Tô quase terminando, prof. Beleza. Não, não tem problema, prof. Espera, fique bem tranquilo. Já vamos chegar lá. Enquanto isso, os coleguinhas estão lendo o enunciado. Tá. A prof vai responder o Pedro aqui, tá bom, Isa? Sim. Pedro, tem que habilitar o Adobe, tá? Tem que clicar em permitir, senão não consegue jogar. Tá bom? Fale, meu amor. Eu ia falar... A gente vai fazer a número 27 e a número 28 e a número 29? Vamos tentar. Tarde de manhã eu não consegui fazer tudo. Parei na 27. Mas vocês são rápidos, então tá indo bem. Mas você começou no mesmo horário que a gente? Comecei, amor. Só que eles tiveram muita dúvida na 26. Teve que explicar de volta e de volta e de volta. Ah, tá. Tá bem? Quando a Isa terminar, ela fala pra prof e a gente vai pra próxima página, tá? Na verdade, pro 27, né? É minha página do meu quadro. Porque agora eu tenho muitos quadros pra facilitar. Prof, pode ir. Tá bom. Olha só, agora... Só porque a prof tinha a palavra. Agora, pessoal, nós temos uma situação aqui. O Ivan fez um monte de arrumações lá no carro e ele gastou um dinheirão. Tá aqui o orçamento do Ivan. Como que eu descubro o valor total que o Ivan gastou? Fazendo conta. Qual conta eu posso fazer? A adição. A adição. Então, eu vou adicionar todos os valores que o Ivan gastou. Tá vendo? De acordo com a tabela. Tá bom? Eu já coloquei aqui, ó. Unidade com unidade. Dezena com dezena. Centena com centena. E unidade de milhar. Quem precisa de mim? Eu. Fale. É que eu acho que é muito ruim. E daí, você fica com a mesma cara, todo mundo fica travado e fica travando o áudio. Então, assim, ó. A prof vai tentar ajudar aqui. Eu vou fechar os microfones todos. Aí, você fica olhando só a minha tela do quadro. Não fica olhando a galeria, todo mundo. Pra você... Pra ajudar a tua internet a rodar mais liso, tá bom? Tá bom. Beleza? Tá. Pessoal, você tem que manter o microfone fechado. Enquanto a professora estiver explicando, pra não lagar a internet do coleguinha. Beleza? Combinado? O próximo também eu fico saindo da reunião. Então, é porque a conexão tua tá instável. Mas se você sair, é só entrar de volta. Qualquer coisa, se você tiver dificuldade, você pode assistir amanhã de volta, pra pegar as partes que você perdeu. Que daí, assistindo, não vai ficar saindo. Vai ficar mais fácil. Tá bom? Tá. Beleza? Agora, pessoal, a prof vai fechar aqui. Tá bom? Pra não lagar a internet do coleguinha. Nós já sabemos que nós temos que fazer uma soma, uma adição. E que nós temos que somar todos os gastos dele. Então, eu coloquei unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Só tinha uma unidade milhar, por isso que ficou sozinha. Tá bom? Fale. Prof, a unidade deu 15. Isso mesmo. Mas calma, deixa eu escutar. Qual era a dúvida? É uma dúvida que alguém tinha? Não. Não, então tá bom. Então, a gente vai continuar. Só mantenha o microfone fechado, tá? A unidade, vocês já descobriram que deu 15. Então, eu vou pôr o 15 aqui. Isso, né? Assim. Opa, peraí. Que eu estou sem o lápis. Eu estou com a réguinha. Nem não dá. Então, eu vou pôr o 15 aqui, né? Assim. Tá certo? Não. Por que que não tá certo? O que que eu errei? Porque é pra subir o... Você colocou tudo em um. Eu coloquei... Não pode pôr tudo aqui na unidade? Por que não? Porque não pode. Porque o 1 não é unidade. Porque o 1 é o quê? Dezena. Dezena. É uma dezena. Porque o nosso sistema de numeração é decimal. Ele agrupa. Toda vez que completa 10, ele agrupa. E aqui já agrupou em uma dezena. E eu tenho que pôr na casa da dezena. Entenderam? Agora, vamos ver quem descobre quanto que tem na casa das dezenas. Dezena? Vai lá, faz a conta. Dezoito. Muito bem. Minha nossa, o que que aconteceu? Fiquei curiosa agora. Eu também. Ó. Eu ia falar o que eu ia falar. O 8 ficou aqui. Posso pôr o 1 aqui do lado do 8 ou do 18? Não. Por que não? Por causa que... Porque não pode. Não pode. Não vai ficar errado. Eu não sei mais por outro número. Você vai ficar ruim. Por que que vai ficar errado? Porque o nosso sistema agrupa de 10 em 10. E aqui já tem um grupo de 10 dezenas. Mais 8. Então, o que que eu faço com esse grupo de 10? Coloco na... Põe aqui, ó. Em cima do 7. Na próxima ordem, que no caso aqui é a centena. Porque 10 dezenas é uma centena. A centena vai dar 9. Opa! Vai dar 11. Vai dar 11. Então, eu vou pegar o 11 e vou pôr aqui o 1. E vou pôr o 1 aqui. Posso? O total da conta é... Ô, 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 ô. Posso pôr o 11 inteiro aqui? Sim, 25. Posso pôr o 11 aqui? Não, posso. Não, 3.185. Porque agrupou 10 do meu 11 e transformou em uma... 2.185. De milhar. Pessoal, olha o seguinte. Quando você fala a resposta no meio da minha explicação, eu não acho que você é mais inteligente. Eu só acho que tá faltando respeito com a prof. Sabe por quê? Vocês precisam entender que não é a resposta que importa, é como a gente chega à resposta. Se vocês focarem só na resposta e esquecerem o processo, vocês vão encontrar um monte de respostas erradas. Então, olha só. Deixa a professora explicar e depois você fala a resposta. Porque pode ser que tenha um coleguinha que ainda não entendeu como que chega nessa resposta. E ele esteja precisando da explicação. Aí, quando tu fala na frente da prof, o coleguinha não entende. Mesmo que você já saiba, deixa o coleguinha escutar toda a explicação, tá bom? Que mais importante do que a resposta é o processo para chegar a essa resposta. Entenderam? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui de onde eu tava. 1 mais 7 mais 3 deu 11. Aí, eu não posso deixar o 11 inteiro, porque a cada 10, o meu sistema de numeração decimal agrupa. Então, ele agrupou 10 e transformou esse 10 em uma unidade de milhar. Porque 10 dezenas são uma unidade de milhar. E agora, eu vou somar a unidade de milhar que eu tenho desse agrupamento e mais a que eu já tinha. E eu vou ficar com quantas unidades de milhar? Agora, pode falar. Duas. 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 Agora, eu sei quanto que ele gastou. Dois mil cento e oitenta e cinco reais. Beleza? Agora, eu vou pôr a resposta. Como que eu posso escrever essa resposta lá para ficar bonitinha? Gastou... Quanto? Ele gastou somente dois mil cento e oi... Isso mesmo. Dois mil cento e oitenta e cinco. Dois mil cento e oitenta e cinco. Tem outra forma de eu escrever dois mil cento e oitenta e cinco reais sem usar a palavra reais? Sim. Usando R-Cifrão. R-Cifrão. Muito bem. Viu? Quando a prof pergunta, é uma boa hora para vocês responderem. Estão vindo? Viu? É ótimo. Aí, sim. Estão arrasando. Pronto. Ó, gastou dois mil cento e oitenta e cinco reais. Tá bem? Agora, está perguntando assim. Que valor seria cobrado se a bateria do carro também fosse trocada? Agora, eu quero ver que é fera a interpretação e vai responder isso para mim. Pode olhar aí na apostila. Qual seria o valor se também tivesse trocado a bateria? Pronto, mas não fala sobre o preço da bateria. Exatamente. Eu vou fechar todos os microfones aqui porque tem muitos microfones abertos. O coleguinha já acabou de responder. Não fala sobre o valor da bateria. Então, não tem como saber. Nós vamos escrever, ó. Não tem como saber. Por que não fala qual foi o valor da bateria? Aí, não tem como saber isso. Deixa eu puxar a nossa página aqui para baixo. Espera aí, pessoal. Que ela subiu. Não tem como saber, pessoal. Porque não tem essa informação. Isso era uma pegadinha. Tá bem? Agora, sim, a gente tem uma continha para fazer. Está dizendo assim. O Ivan deu 22 notas de R$ 100. Quanto ele recebeu de troco? Ora, eu já ensinei para vocês que todo número vezes 100 é ele mesmo e mais dois zeros. Ensinei isso lá na escola para vocês. Então, 22 vezes 100, 22 notas de 100, é o 22 e mais dois zeros. Não precisa nem fazer conta. Todo número vezes 100 é ele mesmo. Prociso. Só põe mais dois zerinhos. Fale. Um, oito. A minha internet saiu. Saiu, não tem problema. Aí, entra. E depois, o que você perdeu, você pode assistir amanhã na gravação. Tá bem? Voltou. Tá bom. Voltou. Tá dando certo agora? Pessoal, agora, olha só. Nós temos agora... Entrou, voltou, Andrei? Voltou a internet. Beleza. Agora, é o seguinte. Nós sabemos que 22 notas de 100 é R$ 2.200. Porque é só colocar os dois zerinhos no 100, aqui no 22, quando é 22 vezes 100. Pronto. Agora, que conta eu tenho que fazer para saber quanto que o Ivan recebeu de troco? Menos. 2.100 e... É menos. O que é menos o quê? 2.200 menos 2.185. Isso. Ó, quando eu quero saber quanto foi o troco, eu tenho que colocar em cima o valor que eu dei. E embaixo, o valor da compra. Para saber se sobrou troco. Tá vendo? Porque, ó, ele deu 2.200, mas ele não gastou tudo isso. Ele só gastou 2.185. A gente vai saber qual é o valor, agora fazendo uma subtração. Que é a conta da diferença. A conta do troco, pessoal, é sempre uma conta de menos, uma conta de diferença. Agora, eu preciso mexer aqui no som, só um pouquinho. Olha só. 0 menos 5, dá para fazer? Se quiser falar, abre, fala e fecha. Não. Não dá. Então, vamos emprestar da dezena. A dezena tem alguma coisa aqui para emprestar? Não. Não. De quem que a gente vai ter que emprestar? Da centena. Unidade de milhar. Tá. Mas pode ser da centena, porque a centena tem. Ó, se a unidade não tem, a gente presta da dezena, que é a vizinha. Se a dezena não tem, a gente presta da centena, que é a vizinha. A gente sempre tem que trocar o que está mais perto, tá? Então, vamos trocar essa centena aqui. Nós temos duas. Vamos deixar só uma. E vamos dar uma centena para a dezena, porque nós vamos ficar daí com dez dezenas, tá? Ficou? Vou arrumar esse um aqui para ninguém se confundir. Agora, a gente tem dez dezenas. Podemos dar uma para a unidade? Sim ou não? Sim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos emprestar, trocar aqui essas dez dezenas. Vamos deixar só nove dezenas aqui. E vamos dar uma dezena para a unidade. Agora, a gente tem... Sim. Só um pouquinho. Sim. Agora, a gente tem dez unidades. Dá para fazer dez menos cinco. Quanto que vai ficar? Cinco. Cinco. Muito bem. E dá para fazer nove menos oito, porque agora eu tenho nove dezenas, né? Porque eu tenho uma dezena para a unidade. Quanto que vai ficar nove menos oito? Um. Um. E quanto que vai ficar um menos um? Porque eu tinha duas centenas, mas eu troquei. Zero. Zero. E dois menos dois, quanto que vai ficar? Zero. Zero. Então, quanto que o Ivan recebeu do troco? Quinze. Quinze. Quinze reais. O quê? Quinze balinhas? Quinze reais. Quinze reais. Então, ele... Eu vou pôr aqui no lugar para facilitar a nossa visualização. Ele recebeu... Opa! Recebeu quinze reais. Re-a-is. Tá certo escrever assim ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Tanto o R cifrão e o número, quanto o número e a palavra reais estão certos e são aceitáveis, tá? Todo mundo conseguiu completar... Fale. Eu coloquei e ele recebeu R cifrão quinze vírgula zero zero de troco. Tá ótimo. Tá perfeito. Pode ser assim também. Quinze vírgula zero zero depois do R cifrão. Tá ótimo. Tá? Agora, olha só. Todos já completaram a letra A, B e C para a gente poder ir para a próxima página e fazer a letra D? Sim. Então, vamos lá. É na mesma página, Prô. Mas é que eu tenho que ir para a outra página do quadro. Tá vendo? Eu vou aqui, ó. Próximo. Tá vendo? Agora, olha só. Se no segundo semestre o Ivan tiver as mesmas despesas com a oficina, qual vai ser o gasto do ano inteiro? Quanto que o Ivan gastou no primeiro semestre? Dois mil e quanto? Dois mil cento e oitenta e cinco. Se ele gastar a mesma coisa, como que a gente descobre, se ele gastar de novo a mesma coisa, como que a gente descobre o valor total dos gastos do Ivan? Mais. Mais o quê? Mais dois mil cento e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. Mais 2.185. Isso mesmo. Deixa eu colocar no lugar aqui. Exatamente. Então, nós vamos fazer uma adição. Tá bom, pessoal? Quanto que é 5 mais 5? 10. Posso pôr o 10 inteiro aqui? Não. Então, o que eu vou fazer com esse 10? Se eu não posso pôr ele aqui. Coloco 0. Fui o 1 em cima do 8. Muito bem. Feche os microfones depois de falar para não lagar a internet do coleguinha. Ó, colocamos o 0 aqui, porque não tem nenhuma unidade. E a dezena que nós formamos, a gente coloca na casa da dezena. Uma dezena. Beleza? Agora, quanto que dá? 8 mais 8 mais 1? 17. Posso deixar o 17 inteiro aqui na casa da dezena? O que que eu faço com o 17? Coloca 1 na centena e o 7 na dezena. Deixo as 7 unidades aqui, que sobra, né? E a dezena que eu formei, eu coloco aqui na centena, porque 10 dezenas é igual a 1 centena. Beleza? Só um pouquinho, pessoal. Mantenham sempre o microfone fechado, tá? Por causa do barulho. Agora sim, quanto que eu vou ter na casa das centenas se eu tenho 3 centenas ali? 1, 2, 3. 3. 3. Tá fácil, ó. E quanto que eu vou ter na casa da unidade de milhar? 4, 4, 4, 4, 4. Agora, quero contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que dá pra fazer essa conta sem fazer uma conta de mais? Sim. E o que pode fazer? Pra descobrir quanto ele gastou. 2.185. Muito bem. Então, ó, eu vou pôr uma página em branco e a gente vai fazer... uma operação pra saber a mesma resposta fazendo uma conta que não é adição. Quanto que ele gastou no primeiro semestre? Pessoal, fecha o microfone pra prof. Ok. Quanto que ele gastou no primeiro semestre, pessoal? 2.185. Era pra estar escrevendo aqui. E em vez de fazer a conta de mais, sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma multiplicação. Se ele vai gastar esse mesmo valor duas vezes, é só fazer uma conta de vezes. Vamos ver se vocês se lembram de como é a conta de vezes, tá bom? Olha só. 2 vezes 5. Quanto é? 10. O que que faz? Deixa o 10 inteiro aqui? Não. Sobe o 1 e o 2. Porque essa é a casa da unidade. E o 10, ele é uma dezena. Agora, 2 vezes 8. Quanto é? 16. Mais um que subiu lá? 17. 17. O que que eu faço com o 17? Coloca o 1 em cima. Deixa as 7 unidades aqui, né? E coloca a dezena que eu formei lá em cima. Pessoal, prof, não tá gostando assim? Deixa o microfone fechado. Ó, prof, vai. Ó, não fiquem brincando na hora da aula. Senão a aula acaba e vocês não aprendem. Tá bom? É muito importante vocês aprenderem esse conteúdo. Ele é fundamental pra vida de vocês. Agora que eu coloquei a dezena que eu formei lá em cima e deixei a unidade embaixo, 2 vezes 1, quanto é? Quanto que é 2 vezes 1? 2. E quanto que é 2 mais 1? 3. E agora? 2 vezes 2, quanto é? 2 vezes 2 é 4. Olha só. Deu o mesmo resultado. 4.360. Vamos voltar aqui na página anterior. 4.300... É, eu falei 4.360, né? Mas é 4.370. Ó, vamos ver aqui, ó. 4.370 na multiplicação e na conta de mais também. Porque quando você vai somar parcelas iguais, é a mesma coisa que fazer 2 vezes. Não é verdade? Agora, como que a gente pode elaborar essa resposta? Qual será o valor gasto? Como que a gente pode escrever isso? O valor gasto... Vamos diminuir aqui pra caber na linha bonitinho. Será... Como que será? Quem sabe falar esse número? 4.370. 4.370. Por que a professora colocou aquele ponto ali? Por causa que... Pra dividir a dezena de milhares. Eu vou colocar mais. Porque eu queria separar... A dezena de milhares. Exatamente. A classe das unidades simples da classe dos milhares. Pra pessoa olhar, ó. É 4.370. Facilitar a leitura. Só que tem criança que quando vai fazer conta na calculadora, põe o ponto. A calculadora, a gente não entende o ponto como separação de classe. A calculadora entende que é uma vírgula. Aí fica errado. Na calculadora, você não pode separar as classes com ponto. Tá bom? Você só pode separar com ponto quando você tá escrevendo à mão. Tá bom? Combinado? Todo mundo já fez essa resposta? Sim. Então, podemos ir para o próximo exercício? Sim. Então, vamos lá. Próxima. 28. Descubra a regra de cada trilha e complete-as corretamente. Pessoal, como que eu faço pra descobrir uma regra de uma sequência numérica? Eu já ensinei vocês. Quero ver quem vai saber me dizer. A B é de 100 em 100 e a A é diminuindo. Tá, sim. Mas como que eu faço pra descobrir que aumentou isso? Tem de cerca de 200 e 20, não, 100 e alguma coisa. Sim, mas olha bem. A prof não perguntou pra vocês quanto que aumentou. Eu perguntei como que faz pra descobrir o quanto que aumentou. Somando. Somando? Será que eu descubro a diferença somando? Sim. Porque é uma diferença. É. Qual que é a conta da diferença? Subtração. Subtração, conta de menos. Gente, toda vez, toda santa vez que você precisar descobrir, a diferença é uma conta de menos. Isso é muito importante. Se você sair do quarto ano sabendo isso, você já tá com a tua vida a ganho em matemática. A diferença é sempre uma conta de menos. Então, vamos lá. A gente vai fazer o maior, menos, o menor pra saber quanto que pulou. Olha lá. Qual que é o maior aí? 1.500 e... 1.540. E qual que é o menor? 1.290. Não, mas tem que fazer do vizinho, senão a gente não vai saber quanto que aumentou de um pro outro. Entenderam? Ó, quando eu tenho uma sequência numérica, eu preciso descobrir... Não é um pro outro. É, olha só. Não é um pro outro. Calma aí, ó. Quando eu tenho uma sequência numérica e eu quero saber quanto que aumentou de um pro outro, eu preciso saber a diferença. Eu preciso saber o maior, menos o menor. Mas eu quero saber a diferença entre esses dois aqui. Pra mim saber quanto que pulou. Agora eu vou fazer a conta entre os dois. O maior, menos o menor. Beleza? Pessoal, essa é uma conta fácil. Fechem os microfones que a profe vai fazer com vocês. Tá tendo muito barulho. Quanto que é zero menos zero? É zero. Se eu não tenho nada e não perdi nada, eu continuo com nada. Agora, 4 menos 9, dá pra fazer? Nem vou falar nada, né? Pra vocês que estão escrevendo na minha tela. Nem vou falar nada. Pode apagar isso daí. Se não aprendeu a apagar, vai aprender hoje. Olha lá. Pessoal, quanto que é 4 menos 9? Dá pra fazer 4 menos 9? Não, agora pode abrir o microfone e dizer como que eu vou resolver esse problema aqui. Sendo que não dá pra tirar 9 de 4. Tirando uma unidade do nível igual a 9 de 4. A pergunta não foi essa. A pergunta é como que eu resolvo meu problema aqui, Iago. O meu problema eu resolvo assim, ó. Eu vou ter que trocar a minha centena, porque eu tenho 5. Peraí, deixa eu mexer com o volume aqui. Ó, eu vou ter que trocar o meu 5. Eu vou ficar só com 4 centenas. Um pouquinho, já deixa você falar. Eu vou ficar só com 4 centenas. E uma centena eu vou transformar em 10 dezenas. Pode falar agora, Miguel. E alguém que tava com o microfone ligado, tava aquele vrum, vrum. Mas tudo ali é barulho de PS4 passando. Não tem problema. A prof fechou o microfone, tá bom? Quando alguém liga o microfone, pega o barulho de vários outros lugares. Tá? Mas já tá desligado. Fiquem sossegados. Agora foca na conta. Tá bem, ó. Ó, 0 menos 0 era 0, 4 menos 9 não dava. Então, a gente ia transformar uma centena em 10 dezenas. Por quê? Uma centena é 10 dezenas. Tá bom? Então, eu fiquei só com 4 centenas, porque uma das minhas centenas eu transformei em 10 dezenas. E agora eu tenho 14 dezenas. 14 menos 9, quanto é? Olha, se fosse 14 menos 10, ia ser 4. Como é 14 menos 9, é 5. Tá bom? Agora, pessoal, 4 centenas menos 2 é 2. E 1 menos 1 é 0. Agora sim, eu sei que eu aumentei 250. Olha só. Do primeiro para o segundo, aumentou 250. Tá? Pessoal. Diminuiu. É, diminuiu. Vamos parar de riscar a tela? Porque aparece aqui para mim o nominho de quem está riscando. Será que eu vou precisar ligar para a mamãe e conversar com quem está riscando a tela na hora de estudar? Não, né? Então, acabou. Olha só. É isso mesmo. Diminuiu. O Andrei está certo. O Andrei está ligado. Está prestando atenção. O que é ser diminuir hoje sem o Andrei, hein? Olha lá. Agora, se diminuiu 250 e se diminuiu mais 250... Aqui, eu vou ter que diminuir 250 de novo. Como que eu faço para descobrir o número que vem aqui? Prof, nessa você vai ter que fazer uma conta de mais. Mas eu quero diminuir. Eu quero ficar aqui, que fique 250 a menos. Eu vou ter que fazer uma conta de diminuir. Qual que é a conta de diminuir? Menos. De menos. Presta atenção. Não estou pensando que estou com o número. Exatamente. É uma conta de menos. Então, a gente vai fazer o que é menos? E se 250 foi do lado de 1.040? Claro que não. Você está prestando atenção, Iago? Estou. Oh, tem que prestar mais atenção. Olha aqui para a profe. Não, porque isso aqui é a diferença. A gente descobriu a diferença que está pulando de quanto em quanto. Está diminuindo 250. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais 250. Eu vou ver que antes eu tinha 1.040. E agora, eu vou ter que diminuir 250. Entenderam? Aí, eu vou fazer essa conta aqui. Estão vendo? Deixa eu pôr ela aqui. Quanto que é zero menos zero, pessoal? Quanto é? Zero. Zero. E quanto que é 4 menos 5? Não dá. Tem que tirar do 1, passar para o 0 e passar depois para o 4. Exatamente, Isabela. Isso mesmo. Não dá para fazer 4 menos 5 e a centena não pode trocar, porque ela não tem. Então, nós vamos trocar essa unidade de milhar aqui por 10 centenas. Agora, eu tenho 10 centenas e eu posso tirar uma centena. Então, eu vou ficar só com... Deixa eu só trocar a cor do lápis aqui para não confundir vocês. Eu vou ficar só com 9 centenas e eu vou dar uma centena para a dezena e agora a centena na dezena vale 10. E eu tenho 14. 14 menos 5, quanto é, pessoal? É 9. A ProfiSabe, porque a ProfiSabe decora a tabuada da adição. Lembra que eu falei para vocês que é bom decorar? E 9 menos 2, quanto é? 7. E agora não tem mais nada, porque nós já pegamos essa unidade de milhar e transformamos em 10 centenas. Então, a nossa conta acabou, porque nada menos nada é nada. Entenderam? Então, o número que fica aqui, agora sim, Iago. 790. Agora, como que eu faço para continuar? Como que eu faço para continuar? Faz mais uma conta de menos, Profi. Muito bem, Isa. A Isa pegou agora. Ela já está entendendo o que é para fazer. Faz uma nova conta de menos. Agora, eu vou fazer o que menos o que, pessoal? Profi, você vai fazer 790 menos 250. Muito bem. Menos 250. Eu vou ter que arrumar aqui para a unidade ficar embaixo direitinho da unidade. Se ficar tudo torto, a conta dá errado. Quanto que é 0 menos 0? Quanto que é? 0. 0. E quanto que é? 9 menos 5? 4. 4. E quanto que é? 7 menos 2? 5. Ah, essa foi fácil. Foi fácil, porque não tinha troca. Agora, a gente vai e coloca aqui. Pessoal, nossa conta vai... Não, senhor, doutor Miguel Lanes. Nem pense nisso. Presta atenção na... Quase que fechou nossa aula, Miguel. Não, não, não. Não, você não pode escrever, compartilhar a tela com a Profi, senão sai aqui a conta. Entendeu? Aparece, gente, para mim, quando vocês fazem tudo. Quando vocês riscam. Quando vocês fazem qualquer pedido, aparece aqui para a Profi, ó. Nem sei como é que faz para arriscar. Pessoal, vocês vão aprender a arriscar, sabe quando? Quando for aula de arriscar. Tá bom? Vai ter, vai ter. Só que agora vocês têm que esperar. Foca aqui que essa aula já acabou. A gente já está passando do prazo. Eu tenho que terminar com vocês. Olha só. Não tinha troca nenhuma. Por isso, ficou fácil. E aqui a gente vai pôr 540. 40. Agora, pessoal. 309, eu fizesse de cabeça. Muito bem. Parabéns. Eu fiz tudo. Vocês podem fazer de cabeça, mas como vocês ainda estão aprendendo, vocês precisam fazer a conta no papel para conferir. Porque tem criança que faz de cabeça na prova e sabe de uma coisa? Erra. Erra. Porque é normal errar enquanto vocês estão aprendendo. E muito mais fácil errar quando você faz de cabeça. Então, se você fez de cabeça, você deve fazer a conta no papel para conferir se você realmente acertou. Até você ficar grande que nem a prof, o papai e a mamãe, e ter certeza do que você está fazendo. Porque até eu erro conta de cabeça. Bem, eu erro conta até no papel, pensa de cabeça, né? Pessoal, olha só. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Vou colocar aqui na galeria. A gente não vai conseguir terminar essa página hoje. Por isso, olha só, prestem atenção. Amanhã na trilha, eu vou fazer uma videoaula dessa página, explicando se você chegou atrasado, ou se a tua conexão caiu, ou se você ficou com dúvida, na videoaula dessa página... Posso falar as outras duas últimas? Você pode deixar a prof terminar primeiro? Ó, amanhã, nessa videoaula, a prof vai explicar para vocês. Sabe por quê, Iago? Porque não é atrás de respostas que nós estamos. Nós estamos atrás de descobrir como chegar às respostas. Eu vou deixar você falar. Mas assim, pessoal, na trilha de amanhã, nós vamos terminar essa página juntos. Combinado? 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 Sim. Agora sim, Iago, fale para mim quais eram as duas últimas. 340 e 90. Como? Fala de volta. 340 e 90. Não era. Assista a aula de amanhã, porque não são essas duas últimas. Pode apagar, tá bom? Tá errado. Não tem problema errar. Sabe por quê que vocês erram? Porque vocês dão mais importância para a resposta do que para o processo de como se chega a essa resposta. Vocês têm pressa. Não precisa ter pressa. É, mas só que vocês não precisam ter pressa. Vocês precisam aprender a fazer. Tá bom? Ó, a prof não tem pressa. Você pensa que a prof tem pressa de acabar o livro? Não. A prof tem preocupação com ensinar vocês a fazer. Porque depois que vocês aprenderem, ó, vai terminar tudo rapidinho. Entenderam? Pessoal, todo mundo abre a câmera, a gente vai tirar uma foto e eu vou encerrar essa aula. Beleza? Abre a câmera aí. Que lindo o teu Andrei. O Andrei ajudou muito na minha aula hoje. Andrei, sem você hoje eu não teria conseguido. Abre a câmera, abre a câmera. Abre a câmera que a gente vai tirar uma fotinho. Vai lá. Muito bom, Arthur e Manu. Vai lá, Eric. Vai lá. Vai lá, Arthur. X! Muito bom. Mais uma, mais uma, mais uma. Deu um erro aí. O Miguel e o Iago não apareceram. Vai. Para, para, para. X! Parabéns, pessoal. Muito bom. Vocês foram incríveis. Amanhã vocês vão poder terminar essa página com a prof na videoaula. Beleza? E daqui a 10 minutinhos eu vou ter que pôr o link pra aula de tira dúvidas. Tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar para tirar a dúvida na aula. Combinado? Eu vim correndo o banheiro. Profe, amanhã não é sexta? Profe, amanhã não é sexta? Amanhã é sexta, mas vai ter videoaula na trilha. Né? Ô, tem uma videoaula legal amanhã que vocês nem sabem. Eu não bato lá, né? Sim. A prof pintou tudo a cara pra dar aula amanhã pra vocês. Quem assistir a aula de amanhã vai ver a prof cara pintada. Beijo, pessoal. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, já vai para o canal. Bom dia. Oi, oi. Tchau. Tchau. Eu vou pôr o link de tira dúvidas daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.